Alta voltagem? Alta voltagem? Eu não estou agora a ver o que é isso do alto... Mas está-me a escapar de alguma coisa, é. Sério, não estou a perceber o que é isso do alta voltagem. Não se preocupem. Como vocês, hoje, diante da televisão, está muita gente a perguntar-se o que é isto do alta voltagem. Se querem até ao final, vão conhecer melhor este novo programa e têm boas razões para ficar até ao final. Temos várias reportagens, duas rubricas, uma de cinema, outra de moda, ainda o time, esse mesmo, do Chute e Pontapés, ele vai ser a nossa figura de capa, ele esteve à conversa connosco sobre várias questões que te interessam, certo? E ainda o tema central da edição de hoje do alta voltagem, bandas de garagem. É o tema de semana, nós vamos conhecer melhor estas bandas de garagem, quem são, o que fazem, as suas dificuldades, tudo isto para descobrir até ao final deste alta voltagem. Para já, e entretanto, deixem-se ficar ligados à corrente. Música 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 Música